Então deixa eu falar com a CBF, transfere para a CBF. Na Copa do Brasil o São Paulo está? Não. Ah, meu Deus do céu, mas no Brasileiro não está. Está. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que está o São Paulo? Está lá embaixo, mas já vai... Não, não precisa chamar não. Está lá embaixo? Ficou mais lá embaixo ainda? Depois de ontem? Então está bom. Está bom? Era só isso? Não vai ter aquele negócio finalzinho lá que você prometeu? Só isso? Igual você fez com a Palmeira? O que aconteceu? Com o que aconteceu? São Paulo foi atropelado por um colombiano todo queimado na vila e tomou três na cabeça. Hashtag pronto, falei. E o gato? E o gato? Aquele que você falou na Palmeira? É o que eu falei na Palmeira? Isso, isso, isso. Não, não, não. Um chupinho, amor. Chupa, São Paulo. Não é moderado que vocês estão mal, né? Não faz aquele chupa. Igual foi pro Real das Américas, né? É o Madeira das Américas. Chupa. Mas não, mas é só. Chupa. Está bom? Hashtag pronto, falei. Mais 90, de segunda a sexta, ao vivo, três e meia da tarde.